E aí galera, a gente tá aqui hoje com essa XJ6, meu amigo Frank A moto tá bastante equipada, tem bastante acessório Sliders, mini piscas, capamento axe, que foi redimensionado após a compra Filtro KN, Vialiridium, tem as tampinhas aqui também do motor Personalizadas Da Evolution A moto tá com a central remapeada Tá bem caprichada aí Vou ligar pra vocês verem o barulho dela Retraversor Rizoma Retraversor Rizoma Retraversor Rizoma Um pouco a seta direção O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?